Existe isso ainda. É tanto que quantas cantoras gordas você vê em destaque aí no Brasil? Que eu saiba, as maiores, que têm maior destaque, são extremamente magras. É simples a observação. Acho que MC Carol e a Jojo, que são personas da MC Carol, maravilhosa. Jojo também, uma grande persona. E aí você vai comparar com todas as outras cantoras do pop, ou outras cantoras do MPB, ou do samba, ou do axé, ou de qualquer outro lugar. Quantas têm gordas? Então isso ainda existe. Mas é isso, não paramos de fazer as coisas. Eu vejo que o meu público é a maioria de mulheres. Inclusive mulheres que estão dentro da minha idade, um pouco mais novas e um pouco mais velhas. Uns 45, 50 anos, assim, mais velhas do que eu. E eu acho que exatamente é esse conforto sobre o corpo, assim, sabe? Sobre, tipo assim, eu dançar mesmo, eu andar de cropped mesmo, sabe? Então acho que elas acabam se sentindo confortáveis de estarem no show, ou de verem ali um look no Instagram. Alguma coisa assim, né? E é isso, assim, continuo me deparando com gordofobia. Vou gravar um negócio, não tenho roupa que dei nem. Aí eu sempre tenho que estar com o meu acervo, assim, inclusive construí um acervo maravilhoso. Mas isso não acontece com outras cantoras. Porque o Style vai lá e ele vai pesquisar, e é fácil. Ali é fácil, não é difícil, não. E hoje, quem diz que é difícil achar roupas grandes também é preguiça. Porque só o que nós temos é marcas pulsais, é upcycling, né? A gente recosturar, remontar peças. Então é mais um preconceito, um descuido. Uma falta de cuidado mesmo, de tipo, isso não me interessa. É tanto que quando você está num espaço em que isso te interessa, o conforto é total, né?